A gente vai ver o que é isso aí, mas tem que fazer o que é isso aí. Eu vou te ver o que é isso aí. Vamos lá. Sim, vamos lá. Você tem que fazer isso aí. Você está querendo esperar. Você está querendo esperar. Você está querendo esperar. Música 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 Ai Margarita, ai traicionerita, mamai que ladito manta, pusaga, pusai, gui. Ai Margarita, ai traicionerita, mamai que ladito manta, pusaga, pusai, gui. Suaga, pusai, gui. Hai, mamai que ladito manta, pusaga, pusai, gui. Ating mancha, asikun garam. Suaga, pusai, gui. Hai, mamai que ladito manta, gui. Hai, hati, gui. Hai, cai que ladito manta, ai traicionerita, ai traicionerita, ai traicionerita. Ai Margarita, ai traicionerita Mamãe que lá de tomando a posta da posta em que Ai Margarita, ai traicionerita Mamãe que lá de tomando a posta da posta em que Soa que a posta em que Soa que a posta em que